Olá, hoje vamos jogar a colorida das cores. Eu estou aqui junto com a minha mãe. Olá, pessoal. Então, bora lá? Bora lá. Aqui. Tô aqui para começar. Neste. Tem vários tons. Ai, quase perdi. Uhul! Ah, então a gente precisa vir aqui para colorir a cidade, né? Isso. Nossa, quantas coisas. Aham. E agora? Deixa eu pegar aqui, que mostrou para a gente que tinha um miguelinho aqui. Dá para ir pintar mais coisas. Aham. Vamos pintar o Shopping. Ainda faltam alguns, né? Outras cores? Isso. De novo. No verde. Isso. Eu vou falando as cores, tá? Ok. Azul ou roxo, não sei. Meio que um violeta, né? É. Uhul! Nossa, que difícil, né, mami? Vai bem rápido. Verde, verde. Uhul. Agora tem que parar? Por que será? Não sei. Nossa, quanta pessoa, né? E agora? Um helicóptero, um drone, né? Uhul. Tem que pegar a pessoinha que está ali na frente. Uhul. Agora pode colorir o Shopping. Quase 100 pessoas, né, mami? Isso. Vamos lá, pintem a cidade. E ainda não completou, hein? Precisa mais. Uhul. 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 Um bege, né? É. Um roxo? Verde. Isso. Amarelo escuro? Uhul. Ah, e acho que vai vir de novo, né? Uhul. Tá tudo certo. Uhul. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Mas ainda assim ficamos com bastante pessoinha até aqui, né? É. Vamos lá. Ah, acabamos o Shopping. Olha como é que ele ficou bonito. Estacionamento. Uhul. Vamos ter que acabar. Vermelho. Vamos falar juntas, mami? Vamos. Vermelho. Uhul. Agora a gente vai se esconder para o drone. Quase. Ai. Roxo. Ai, ai, ai. Ai, o marco. É. Razoável. É. Vamos lá. terminar o Shopping. A garagem, né? Do Shopping. Ixi, falta mais um ainda. Uhul. Faltaram três. Três. E agora? Agora a gente vai começar com o rosa. Ui. Ai, xiii. Agora um bege. Uhul. Uhul. Tá indo mais rápido, hein? Uhul. E mais um aqui. Amarelo. Claro. Se esconde. O drone. De novo. Não tinha nada. Ó. Hum. Estamos bem grandes. Mais um miguelinho. A gente pega. E agora vamos acabar. Qual o próximo agora? Hum. Vamos ver o que tem aqui. Apartamento. Ó. Essa cidade tá toda sem cor, né? Uhul. E a gente tem que pintar ela pra deixar ela mais bonita. Faltou dois. Uhul. E olha que prédio lindo, hein? É. Vamos lá então terminar, né? Uhul. O apartamento. Ai. Amarelo. Elas já vão se cuidando, né? Uhul. Laranja. Tem muitos tons, né, mami? É. Aqui tá fácil. Eu não ia conseguir controlar, não. Sério? Sério. Nossa. Agora a gente deve ter pegado uns 200. Agora rendeu, hein? Aham. Nossa. Aqui. E aqui tem... 106. Com mais três. 109. Uau. O apartamento. Faltava dois. E agora? Será que tem escola? Ah. Será que tem escola, alguma coisa? E essas pessoas você consegue pegar? Oh, peguei. Pega os outros. Ai, quase que o cara me atrapalhou. Quer dizer, me atrapalou. O que que é isso? Ah, mais pessoinhas. Ah, essas não conseguem pegar não. Ah, com quatro não. Acho que só uma. Aqui. Uma, duas. Ai, vem. Pronto, agora. Será que tem escola? Vamos ver. Ah, escola. Nossa, quanto? Falta um quatro. Vamos lá de novo. Vamos lá, né? Uhum. Um roxinho e violeta. Olha, qual que é? Ah, eram iguais. Ainda bem, hein? Porque senão ia perder um monte. É. Eu fui nos dois porque eu não sabia. Arampa, arampa. Aqui, mais... Ai, perdeu dois. Perdemos dois. Ah, mas ainda assim tem um monte, né? É. E olha um monte. Olha quantos tem lá na frente, esperando já. Uhum. Lá também vai aumentando, né? É. Setenta. Setenta e cinco, setenta e seis. Aqui tem duas pessoinhas. Vem cá. Aqui. A escola. Ai, que linda. Aham, ficou muito bonita. O ônibus. Que também, né? É bem importante. Uhum. Acabamos a escola. E ainda sobrou trinta e um, trinta e dois. É. O que será que tem mais? Vamos para cá. O que é aqui? Flat. Deve ser tipo um apartamento, alguma coisa assim. É. Laranja. Agora ficou cor de salmão, né? Uhum. Rampa. Uhum. Ai. Tenta uma amarela agora. Uhum. Vamos se esconder do drone. Ui. Ai. Um roxo. Mais escuro, né? É. Tem que cuidar lá na frente, né? Uhum. Tem uma cera. É. Chegou o drone. Ai, achei que ia pegar. Eu também. E, mami. Hum. Você percebeu que quanto mais a gente pinta essa cidade, mais ela fica... É... Movimentada? É. Vai dando vida, né? A cidade. É. Ai. Aqui. E aqui, mais um. Ai. Vamos lá. Claro. Flash. Isso. E ainda faltou. Esse vai bastante, hein? Uhum. Bora lá, tefinha. Isso. E agora vai ser o verde. Verde escuro. Uhum. Ai. Olha lá, ceras. Uhum. Ai. Ai, perdemos dois. Meio. Ai, rosa. Verde. Mesmo tom de antes. Uh, louco. Nossa. Meu nome. Aham. Chegamos. Vamos pegar as pessoinhas. Aqui, mais uma. Nossa, olha, 122. Agora vai terminar, talvez vai sobrar um que outro só, né? É. Porque ainda precisa mais... Um 100. Uhum. Faltou 28. Hã? Nossa. Meu Deus. Vamos lá, você consegue. Isso. Rosa. Já estamos no nível 10. Uhum. Ui. Nossa. Aqui. Vamos se esconder. Zoom. Foi. Uhum. Conseguiu quebrar. É, mas perdeu, né? Uhum. Perdeu alguns. É. Aqui. Algumas pessoinhas. Ficou um pra trás. É. Aqui. Agora sim, eu acho que a gente vai terminar, hein? Ah, tadinho. Um sem cor. Peguei. Acabamos. Agora um parque. Uhum. Mas, bom. Se vocês quiserem que a gente pinte toda essa cidade, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, tchau. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.